Vamos iniciar este vídeo com o cavalo comendo uma refeição que contém proteínas, gorduras e carboidratos, incluindo amido e fibras. A mastigação é a primeira etapa do processo digestivo, moendo mecanicamente o alimento, tornando-o mais disponível para a digestão à medida que progride pelo trato. No cavalo, a mastigação estimula a produção salivar, que lubrifica o alimento. Em seguida, ele é deglutido, por ação da língua e do peristaltismo esofágico. Observe que o cavalo não mastiga para cima e para baixo como os humanos, mas escolhe em um movimento lateralizado de trituração. Assim, o atendimento odontológico preventivo, realizado pelo médico veterinário, é vital para manter o movimento mastigatório adequado. O cavalo engole o bolo alimentar, que flui pelo esôfago até o estômago, por movimentos peristálticos. Devido ao ângulo agudo em que o estômago e o esôfago se encontram e a força dos músculos do esfíncter esofágico, os cavalos não são capazes de vomitar. No estômago, as estruturas em amarelo representam o amido. As esferas verdes representam as fibras. Os blocos em vermelho representam as proteínas. As gorduras são mostradas pelos glóbulos em cor branca. Observe que as enzimas digestivas são liberadas do pâncreas quando os nutrientes entram no intestino delgado. O intestino delgado do cavalo tem aproximadamente 21 metros de comprimento e a alimentação flui por ele por cerca de 45 minutos. Este é o principal local da digestão enzimática. Amido, proteína e gordura são todos digeridos aqui, assim como a absorção de aminoácidos, digestão normal e absorção de carboidratos na parte superior do intestino. Primeiro vamos seguir o amido, representado pelos fios em amarelo. Depois as fibras, que são os fios em verde. As enzimas alfamilase do pâncreas entram no intestino delgado e quebram as moléculas de amido em disacarídeos, que são duas moléculas de glicose unidas. Observe que as fibras fluem intactas pelo intestino delgado. Não há enzimas produzidas no sistema digestivo dos mamíferos, capazes de quebrar as ligações entre as moléculas de açúcar nas fibras. À medida que os disacarídeos continuam fluindo pelo intestino delgado, eles se ligam às enzimas amilase no revestimento do intestino. Essas enzimas catalizam as reações para quebrar os disacarídeos em monomeros de glicose. A glicose é então absorvida pela parede intestinal para a vasta rede capilar sanguínea, que envolve o trato gastrointestinal. Nos vasos sanguíneos, as moléculas de glicose, esferas amarelas, são transportadas para os tecidos do corpo, que as utilizarão imediatamente como fonte de energia. Outra opção é serem armazenadas no fígado para uso posterior. A insulina é liberada do pâncreas em resposta ao aumento da glicose e estimula o movimento da glicose da corrente sanguínea para as células dos tecidos. A insulina se liga a receptores na membrana plasmática e permite que a glicose se mova do sangue para os tecidos, onde será usada para fins energéticos ou metabólicos. Em seguida, será armazenada como glicogênio ou usada na síntese e armazenamento de gordura. Digestão e absorção normais de gorduras no intestino superior A digestão e absorção de gorduras diferem de outros nutrientes, porque as gorduras não são solúveis em água. Ao contrário da maioria das espécies, os cavalos não têm vesícula biliar, mas são muito eficientes na digestão da gordura. A bile produzida no fígado é continuamente secretada no intestino delgado do cavalo. Os sais biliares envolvem e emulsionam a gordura. Assim, ela se torna disponível para a digestão enzimática pelas lipases pancreáticas. Os produtos lipídicos resultantes se combinam com ácidos biliares e outras moléculas, que então se difundem em células do intestino delgado, denominadas enterócitos. Os lipídios absorvidos são então reembalados com colesterol e proteínas em quilomicrons. Entretanto, eles são grandes demais para serem absorvidos pelos capilares sanguíneos. Portanto, em vez disso, são expelidos das células e absorvidos pelos vasos linfáticos intestinais. Eles viajam pelo sistema linfático e finalmente chegam à corrente sanguínea pelo ducto torácico, onde os lipídios podem ser usados como combustível incorporado a outros compostos ou armazenados como gordura. Proteínas normais de digestão e absorção no intestino superior A digestão enzimática da proteína começa no estômago com a enzima pepsina, que quebra a proteína em peptídeos de cadeia mais curta. No intestino delgado, a pepsina no estômago, a tripicina e várias outras enzimas pancreáticas decompõem ainda mais os peptídeos em blocos específicos de aminoácidos. E esses aminoácidos são absorvidos pelo revestimento intestinal até os capilares sanguíneos. Os aminoácidos são transportados pelo sangue para os tecidos, onde são usados para construir proteínas para muitas funções, incluindo construir e reparar tecidos, componentes enzimáticos, anticorpos, hormônios e o próprio sangue. Digestão e absorção normais, digestão de fibras no intestino posterior O intestino posterior do cavalo tem cerca de 7,6 metros de comprimento, mas representa cerca de 60% do volume do trato digestório do cavalo. O principal papel digestivo do intestino grossequino, que inclui o seco e o intestino grosso, é a digestão e absorção de fibras. O seco está localizado na junção dos intestinos delgado e grosso e contém bilhões de micro-organismos, como bactérias e protozoários. Esses micro-organismos produzem enzimas que quebram ligações entre moléculas de glicose e fibras. Os produtos finais da digestão microbiana ou fermentação no intestino posterior são ácidos graxos voláteis, AGV. Esses ácidos graxos voláteis são absorvidos pelo revestimento do intestino grosso e são importantes fontes de calorias para atender as necessidades de energia de manutenção do cavalo. O excesso de amidos e açúcares que não são digeridos no intestino delgado também são fermentados por micro-organismos no intestino posterior, entretanto novamente resultam em ácidos graxos voláteis e não moléculas de glicose. A única maneira de obter glicose da fermentação do intestino posterior é transformar o propionato em glicose no fígado. Esse processo é chamado de neoglicogênese, que é a formação de glicogênio por fontes que não são açúcares. As proteínas também são digeridas por micro-organismos no intestino posterior, mas a digestão microbiana não resulta na absorção de aminoácidos intactos. A digestão de proteínas microbianas produz fontes de nitrogênio e carbono que podem ser usados pelo corpo ou excretados com mamônia. Para que os cavalos atendam aos requisitos de aminoácidos essenciais, eles devem ser fornecidos pela dieta e as proteínas são digeridas e absorvidas na parte superior do intestino. Digestão e absorção normais Conclusão da digestão No intestino grosso, à medida que as contrações musculares promovem a motilidade do trato, a digestão e a absorção de nutrientes continuam, assim como a reabsorção de grande parte da água. Os micro-organismos também produzem alguns nutrientes, tais como vitaminas do complexo B, que são absorvidas pelo intestino grosso. As contrações musculares e a reabsorção de água no intestino grosso e no cólon resultam em bolas fecais arredondadas um tanto secas, que devem ser retiradas da baia do cavalo. Em aproximadamente três dias, todo o alimento passa pelo sistema digestório do cavalo. Tradução realizada pelo professor Frederico Osana Barros Monteiro da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA.